O processo criativo acontece de várias formas, assim, acho que a primeira coisa é um processo inconsciente, é sempre sobre alguma coisa que eu quero aprender ou sobre alguma coisa que eu quero me aprofundar, para depois trazer isso para dentro do meu universo e levar em consideração a minha marca, o que eu acredito, os meus conceitos, as coisas que são valores primordiais para mim como designer. Ele foi co-fundador da startup Vamo e também idealizou o projeto Sankofa para trazer mais diversidade ao São Paulo Fashion Week. Agora, 100% focado na sua própria marca, Rafael Silveiro investe na alfaiataria contemporânea, pensada para dialogar com todos os tipos de corpos. O que te trouxe para cá que te fez voltar no tempo e olhar a presença da sua marca? É, após o falecimento da minha avó, eu comecei a olhar um pouco para esse processo de para quem fazer sentido essa roupa. Então, esse processo de resgate, ele permeia o começo que foi com a minha avó, quando eu tinha ali os meus seis anos e estava ali na barra da saia dela enquanto ela costurava. Esse processo todo é muito importante no sentido de resgatar uma moda que seja não só a costura, mas tudo que está envolto da costura, né? Essa comunidade, essas mulheres. Minha mãe é uma grande referência para mim. Ela foi a pessoa que brincava com moda, se divertia com moda, vestiam roupas mais coloridas nos anos 80. E aí, obviamente, eu estou falando da minha madrinha, estou falando das minhas tias, estou falando das minhas avós. Eu cresci com muito isso. Essa comunidade feminina me abraçou muito. E para o futuro, o que é que você espera? É, a gente acabou de fazer o lançamento de uma coleção voltada para o público LGBTQPN+, uma linha cerimonial. A ideia dessa linha é justamente conseguir debater a ideia do casamento, oxigenar essa ideia do casamento, essa instituição tão patriarcal e tão arcaica nesse sentido. Obviamente que a gente quer discutir esse papel de gênero, a gente quer discutir se é roupa de mulher, se é roupa de homem, a gente quer discutir sobre novos formatos de relação e a gente acredita que a discussão começa pela roupa. Amar alguém, amar algo não é fácil. A gente fala do amor de uma maneira muito romantizada, mas afetar alguém, tirar alguém do lugar. Então é sobre uma consciência de eu só vou ser quando o outro também for, que é muito minha, muito particular, que independente se a Silveira amanhã não seja mais essa marca, provavelmente isso vai permear a minha vida.